Música Há 12 anos o Magazine traz para o Amazonas informação, entretenimento e culinária. Há 12 anos construímos a nossa história junto com vocês de casa. Por isso você que acompanha o Magazine é o nosso convidado mais que especial para comemorar junto com a gente mais esse aniversário. E hoje eu vim até o bairro Santo Antônio para buscar uma das estrelas da nossa festa, o bolo. E quem vai preparar é o Wallace que já está aqui nos esperando. Tudo bom Wallace? Prazer. Preparado para fazer parte da nossa história? Sim, sim, preparado. Então vamos para o estúdio. E por falar em história, quantas já contamos diariamente a você de casa? Histórias de luta, superação, sucesso e vitórias. Como a da Jennifer, por exemplo, que também é nossa convidada especial. E eu estou levando a Jennifer agora aí para o estúdio do Magazine. Vamos nessa! Música Bom dia! Seja bem-vindo ao Magazine especial de aniversário. O Wallace já está aqui porque hoje ele também vai fazer parte dessa festa, né Nath? É isso mesmo, gente. Olha, eu trouxe também aqui a Jennifer para comemorar junto conosco. E daqui a pouquinho você vai conhecer a história emocionante dessa menina aqui de apenas 15 anos que lutou bravamente pela vida. Por isso ela está aqui hoje, olha, cheia de luz, cheia de energia. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa história que é incrível. E você que está em casa já pode deixar recadinho na nossa página do Facebook, que é Magazine TV Acrítica. Daqui a pouquinho a gente interage ao vivo com você que está em casa. E hoje é aniversário, dia de festa, não pode faltar música. E a comemoração fica por conta de Wendel Pinheiro. Seja bem-vindo. Bom dia, Wendel. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, 12 anos. Eu quero estar sempre, todos os aniversários aqui. Adoro vocês, adoro o programa. Para mim é sempre motivo de muita felicidade. A honra é toda nossa, né? Então vamos fazer o seguinte? Vamos! Como hoje é festa, é aniversário, 12 anos de Magazine, vamos começar já esse programa ajudando, dançando, cantando? Vamos! Ao vivo então, Wendel Pinheiro. Você que está em casa agora, ó. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Então, o meu recado é esse aqui, ó. Deixe de lado, desse baixo astral. É que a cabeça enfrente o mal. Que ajuda a ser, será vital para o seu coração. É que em cada experiência, Manaus, se aprende uma lição. Eu já sofri por amaracão. Me desquei, mas foi tudo em vão. Vai, pra quê? Se nome, pois ali na Manaus. Sem sua vida. Vem pra gente, vem pra cá. Vão assistir o Magazine em 12 anos. Vão que te abriu, fazendo sucesso. Vão dançar, vamos brincar. E assim, e assim, virar. Vem, tem que lutar. Não se abrir. Só se entregar, não estou dando nem vendendo. No dinarte, como o ditado diz em inverno. O meu conselho é pra te ver feliz. Vem, tem que lutar. Não se abater, só se entregar. A quem te vencer. Não estou dando nem vendendo. Como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver. Pediu pra parar. Coisa linda. Muito bem, o Wendel Pinheiro ao vivo hoje aqui no Magazine. Você gostou? Gostei. Estava prendendo aqui uns passinhos já, né, Jennifer? Gente, olha, a Jennifer, ela é um exemplo de superação. Aos 12 anos, a Jennifer descobriu que tinha uma grave doença. E ela teve que mudar de cidade pra se tratar. Ela ficou muito debilitada, né, Jennifer? Foi, gente. Eu usei cadeira de rodas. Pois é, gente. Só que ela nunca desistiu de lutar. E a gente vai conhecer agora o que a Jennifer enfrentou e como é que foi a história da Jennifer. Roda aí, então, pra gente conhecer. Antes eu estudava, né, levava a minha vida normal. E a mamãe já andava investigando por que eu não andava crescendo, tia. E a gente ia nos médicos, fazia exame de sangue, nunca sabiam o que que era. E passaram uma ressonância pra mim, tia. Quando ela pegou o laudo, a mamãe... Doutor, e eu, o que que é? Ela, Mery, pelo que eu tô vendo aqui, o resultado dos exames dela, deu que ela tá com seis tumores no cérebro. Eu fiquei, assim, puxada de choque, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, vai que eu vou perder minha filha? E quando a gente foi pro doutor pra pegar o laudo, o doutor falou, você acha que vale a pena a Jennifer ir pra São Paulo? A mamãe falou, vale a pena sim, porque enquanto a vida é esperança. Jennifer, a gente vai ter que ir pra São Paulo. Eu falei, mamãe, não tem problema. O importante é que eu vou viajar de avião. Foi o que eu falei, tia. Eu nem olhei pra dificuldade, tia, que ia passar por quimioterapia, eu nem... Eu tinha meu emprego, né? Minha vida, digamos assim, tudo certinho, então, estabilizado, né? E de repente, assim, você se depara com isso, né? Então, muda, assim, sua vida completamente, né? A vida da família e as pessoas que estão ao redor. Quando eu teve tempo, tia da quimioterapia, que eu passei três noites sem dormir. Mamãe passou esses três noites acordada comigo. E só agradecer a Deus pela vida dela, pela vida da minha família. Ficava delirando, falava às vezes coisa com coisa. No início, ela falava coisa com coisa. Ela ficou totalmente confusa, né? Mexeu muito com a cabeça dela. Ela esqueceu as pessoas. A única pessoa que ela não esqueceu foi eu, meu esposo, e a irmã. Mamãe, eu tô com toda a gente, tia, mano. Eu só me parei, mas... Eu quero mandar um abraço pra você. Foi no momento que eu usei fralda, tia. Foi o momento mais difícil, porque a minha irmãzinha, quando ela foi pra São Paulo, também perdeu o cabelo, tia. No dia que eu tive que perder meu cabelo, eu chorei muito. Mas aí, quando eu terminei de raspar, eu limpei a lágrima, eu falei pra frente, vai crescer de novo. E quando eu usei fralda, que a minha irmãzinha foi, ela falou, mana, que vergonha. Tu tá usando fralda. Naquele momento, eu me senti vergonhada. Sim, quando eu cheguei lá e vi outros casos também, eu... Assim, Deus me deu força mesmo, assim. Depois eu mudei totalmente. Eu não achava que mais que eu ia perder minha filha. Eu achava que ela ia sair daquela. Mesmo vendo alguns pacientes falecerem, mesmo vendo, assim... Eu sentia uma força, assim, dentro de mim, que eu ia dizer, não, ela vai sair dessa. Eu tenho certeza que ela vai sair dessa. Com a quimioterapia, também matou alguns e ficou na hipófise. Ele morreu na hipófise. E o médico disse que tinha que esperar sumir. E quando eu fui fazer esses últimos exames, o médico tinha dado uma ótima notícia, que o tumor tinha dado uma diminuída e eu tinha crescido um centímetro e meio. Uma vitória, então. Uma vitória. Ele vai diminuir, eu creio. Nossa, é uma alegria muito grande, assim. Eu paro e penso assim, Deus é muito bom. Ele nunca desamparou a gente. Isso é uma alegria muito grande mesmo, assim. Eu me emociono mais de felicidade, né? De felicidade mesmo. Saber que ela tá do nosso lado, que nós conseguimos, né? Que ela é um milagre. Eu olho pra ela e digo, ela é um milagre. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tem como não se emocionar, gente, com essa história tão linda de superação da Jennifer? Essa menina aqui de 15 anos, essa menina é uma verdadeira guerreira. O Magazine hoje tá em festa, tá em comemoração. E a Jennifer, ela tem muito o que comemorar. Porque a Jennifer lutou bravamente pela vida. Passou por momentos muito difíceis, né, Jennifer? Isso é verdade. E hoje tá aqui, olha, cheia de energia, cheia de luz. E passando todo esse amor, todo esse carinho, toda essa felicidade pras pessoas. Jennifer, foram momentos muito difíceis na tua vida, né? Foram. Mas eu fiquei sabendo que quando você tava lá no hospital, você sempre procurava levar alegria pros outros pacientes que estavam por lá, né? Isso é verdade. Teve uma vez que eu queria até entrar no quarto do Bruno, mas ele tinha raspado o cabelinho dele, porque já tava caindo. Bruno era um paciente? Era um paciente de lá, que eu até fui pra casa dele em Maceió. E aí você quis entrar lá no quarto dele? Eu quis entrar e a mãe dele, não, ela me barrou na porta. Ela falou, não, ele tá com vergonha. Porque ele tava carequinha, né? Agora, uma das coisas que mais me impressionou também na história da Jennifer, porque eu sei que tem muitos pais, muitas mães que passam por momentos difíceis, né? Assim como esse que a Jennifer enfrentou. E assim, Jennifer, às vezes é muito difícil, porque quando a pessoa é uma criança, é muito mais complicado pro pai e pra mãe, né, ter que enfrentar. E você deu forças pra sua mãe e pro seu pai, né? Porque eu tinha fé em Deus, te tinha. E isso as pessoas têm que ter sempre, né, Jennifer? Não podem desistir nunca. Nunca dos seus sonhos. Nunca de lutar também pela vida, né? Isso é verdade. Inclusive, a gente já foi várias vezes lá no Emoan, né, Ludi? E a gente vê o quanto tem mães, pais, que estão ali ao lado do filho, né? E é muito complicado esses momentos, porque tudo que um pai e uma mãe quer, é sempre que o filho tenha muita saúde, né? Exatamente. Gente, olha, a Jennifer é um grande exemplo. Desde o momento que ela chegou aqui, ela tá sempre fazendo piada, sempre... Sempre levando alegria, né, pra gente. Sempre levando muita alegria. Depois que eu conheci a Jennifer... Ela tem muita luz, né, Nath? Muita. Quando eu conheci a Jennifer, que eu fui até a casa dela, eu lembro que eu cheguei aqui na TV e eu falei pra equipe inteira, eu falei, gente, essa menina, ela é uma iluminada. Obrigada. A partir do momento que eu pisei na casa dela, aquela me olhou e ela falou, mamãe, é ela, mamãe, que tá aqui, gente. Aquilo, sabe? Eu fiquei emocionada. E olha só, o pessoal aqui no palco, eu tô vendo que a galera tá emocionada aqui também. Você tá chorando? Olha só o que tá atrás de você, Wenda. Tá chorando com a história da Jennifer? É uma história tão bonita. A gente... Eu vou falar uma coisa, assim, bem, 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 sencera. A gente que vive na noite, a gente vê tantas pessoas desperdiçando a vida e a gente tem uma história tão bonita como a da Jennifer, que tá correndo atrás dela, né? Lutando, né? Enfim, delicado. É, pois é. E hoje é dia de festa, é dia de comemoração. A Jennifer tá aqui pra mostrar que, mesmo com as dificuldades, a gente não pode desistir, que a gente tem sempre que comemorar. Por isso a gente escolheu pra ela estar aqui hoje, nesse aniversário de 12 anos do Magazine, pra comemorar junto com a gente. E você que é telespectadora, também assina do Magazine, não é? Gente, obrigada. Oh, meu Deus. Ela é muito linda, gente. E olha, aqui no Magazine, a gente sempre tá contando, né? Histórias de superação, histórias de vida. Porque nós, brasileiros, a gente nunca desiste, né? Às vezes a gente dá aquele jeitinho e a gente vai, a gente tenta. Tem muitas pessoas que, às vezes, apertam ali o salário pra criar vários filhos, né? E a gente tá sempre contando essas histórias lindas aqui no programa. E a da Jennifer é uma delas. A Jennifer é uma das nossas telespectadoras. A gente faz o nosso programa pensando na Jennifer, pensando em você em casa. Sempre tentando levar o melhor pra quem tá aí do outro lado da telinha, né, Nath? É isso mesmo, viu, Ludi? Você que tá aí todos os dias, às 11 horas da manhã, sempre nos fazendo companhia e deixando que a gente, né, aqui do Magazine, faça parte do seu dia. assim como a Patrícia, que é uma telespectadora assídua aqui do programa e a gente foi conhecer essa história da Patrícia. Olha só. Eu sou a Patrícia Andréia, eu tenho 41 anos, moradora do Parque Residencial São Raimundo. A minha rotina é o seguinte, eu levanto de manhã, arrumo meu quarto, venho à cozinha, faço meu café, arrumo o barro à casa e em seguida já separo o que vai ser feito pro almoço e já vou adiantando, já vou fazendo, que é pra dar tempo de assistir o meu programa preferido. Sabe o que eu mais gosto do programa? O entretenimento, a culinária, principalmente aquelas receitas maravilhosas que elas fazem, adoro as receitas, copio todas, adoro as meninas, são lindas, maravilhosas, adoro elas, adoro as músicas, tudo que tem no programa é tudo de bom, eu gosto de tudo, é meu programa preferido. É por isso que eu aproveito para parabenizar as meninas do programa que está fazendo aniversário hoje, mandar um beijão pra elas, é tudo de bom programa, eu adoro elas, um beijo pra Nath e pra Luz. Beijo pra você também, Patrícia, e pra todo mundo que acompanha há 12 anos o Magazine, a gente faz esse programa e ele existe há tanto tempo por sua causa. E olha, a gente resolveu, nesse aniversário de 12 anos, homenagear todos vocês que fazem parte do Magazine. As pessoas sempre mandam mensagens pra gente dizendo que querem conhecer o estúdio, que querem fazer parte do programa. Então, pra comemorar esse aniversário, a gente resolveu fazer algo diferente. Você lembra que a gente lançou aqui uma promoção dizendo que você poderia fazer parte da comemoração do Magazine? Muita gente participou pela nossa página do Facebook e a Mica L. Cervalho foi encontrar essas pessoas porque elas vão estar aqui, ao vivo, comemorando junto com a gente. Não é isso, Mica? É isso mesmo, viu, menina? Nesse dia de festa, olha só o que a gente preparou. A gente está aqui com uma van que tem algumas fãs do Magazine que entraram em contato com a gente através das redes sociais. Disseram que queriam sim estar presentes no dia do aniversário do programa. Vou apresentar aqui pra vocês. Ali ao fundo, a gente tem a Andrea, aqui a gente tem a Hanna e a Júlia e aqui tem a Cris. Quero saber como é que está a expectativa de vocês. Eu estou muito ansiosa porque hoje também é meu aniversário então é uma... é tipo muito... eu estou muito feliz de fazer aniversário junto com o programa então é uma ansiedade que não acaba nunca. Olha que coisa linda fazendo aniversário vai só para as velhinhas junto com o programa. E você? Honrada, né, de estar fazendo participar, podendo participar dessa festa bonita aí e ansiosa, né, para chegarmos lá e batermos os parabéns junto com as meninas. Olha, mas tem mais gente, mais fãs que vão participar do programa. Daqui a pouco eu estou passando na casa de mais duas pessoas que foram selecionadas e logo em seguida eu vou direto aí para a TV Acrítica porque a gente está doido para cantar esses parabéns e principalmente, né, participar dessa festança. É já já, viu meninas? Daqui a pouquinho eu estou chegando na van aí na TV Acrítica. Mica, vem, traz todo mundo e olha, você de casa também pode participar. Manda sua foto assistindo o Magazine para a nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica que a gente vai mostrar aqui porque hoje a festa é toda para você. E eu vou voltar aqui com a Jennifer e com a Nath porque é dia de festa e comemoração tem que ter animação e muita música. Você gosta de música, Jennifer? Com certeza eu gosto de música. Canta muito bem, que eu vi. Isso mesmo, então a gente vai fazer o seguinte, vamos para o palco com a gente, vem Jennifer. Vamos, sim. Jennifer que é a nossa convidada especial de hoje aqui também. Gente, oi. Estamos recebendo o Wendel Pinheiro hoje aqui no Magazine ao vivo. Você gosta de sambar? Dançar? Ah, eu gosto. Aí sim, hein? Que verdade é nossa isso aqui. Wendel, que honra te receber aqui nesse dia tão bonito para a gente, tão especial também. Obrigado, eu que fico muito feliz. Hoje a gente está comemorando 12 anos, como você que está em casa já sabe, o Magazine está em festa hoje aqui e a gente quer levar o melhor para você que está em casa, que nos acompanha todos os dias e a gente convidou o Wendel Pinheiro porque ele arrasa, gente. Ele sempre traz muita animação, faz aí as músicas especiais para o Magazine, então nada mais justo que ele está aqui nesse momento e levar a animação para você que está em casa. Então aumenta o volume porque hoje tem muita festa por aqui e agora a música ao vivo com o Wendel Pinheiro. Vamos cantar essa música? Vamos colocar aqui no Papo de Dançar. Essa música também deve ter uns 12 anos. Vamos lá, Jenny. A idade do Magazine. A galera em casa sempre pede para mim cantar e eu canto e eu vou cantar hoje para vocês aqui. Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Dança E ainda faz de contra Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Vamos zambar? Me diz pra quê Fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Você pode ter um tempo pra pensar Também você não me engana E uma eternidade pra se arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir Doze anos Progão ao Maxine Que delícia Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Volta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir do coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, Jennifer Tô fazendo falta Tô fazendo falta Vamos lá, Jean Blacks Tô fazendo falta 11 horas 23 minutinhos Hoje é terça-feira E a gente tá comemorando mais um aniversário Do nosso programa Magazine Que é feito especialmente pra você que tá em casa E que nos acompanha todos os dias E hoje, Jennifer, a gente tá fazendo 12 anos Olha só Bastante coisa, né? Pois é, mano E você que tá em casa vai poder participar com a gente Vai poder ganhar brindes aqui do nosso programa É isso mesmo Nath, mas como é que eu faço pra participar? Olha, é muito fácil Você vai ligar pra 21 23 10 20 Daqui a pouquinho a gente atende ligação E você vai participar de uma brincadeira Que eu vou explicar já já E aí você vai poder ganhar prêmios aqui do Magazine Olha que coisa boa, né? A gente faz aniversário Mas quem ganhou presente É quem tá em casa Né, Jennifer? Isso é verdade A gente tá contando hoje aqui também A história da Jennifer Que é essa convidada especial do Magazine Que tá aqui com a gente hoje A Jennifer, gente Ela lutou contra um câncer Descobriu que tinha 6 tumores no cérebro Uma história de superação Uma menina guerreira Ela tem 15 anos E hoje ela tá aqui, olha Cheia de vida E tem muito o que comemorar aqui com a gente também E daqui a pouquinho a gente vai ver a reviravolta Na vida da Jennifer Porque essa história Ainda tem muita coisa aqui pra você ver, viu? Agora, Ludi Falando em festa Falando em aniversário Tem que ter bolo, né? Não pode faltar Gente E um super bolo a gente tem hoje Aqui pra aniversário do Magazine Quem preparou foi o Wallace Seja bem-vindo, viu? Aqui é o nosso programa A nossa cozinha Obrigado E eu quero aproveitar que eu tô aqui na cozinha E agradecer todas as pessoas Os chefes de cozinha Os culinaristas Que já passaram por aqui Ao longo de todos esses anos Levando receitas maravilhosas Pra quem tá em casa, né Wallace? Sim, com certeza Gente, o Wallace Ele é telespectador assíduo do Magazine Alguns concursos que a gente já lançou aqui Ele se inscreveu Acabou não sendo selecionado Mas olha só Chegou o grande momento dele, né? Ele fez o nosso bolo de 12 anos Um bolo lindo Que já você vai conhecer E a gente tá sempre mostrando histórias aqui Como a história da Jennifer E a história também do Wallace Que é um amazonense, olha Batalhador Como muitos de vocês Que estão assistindo agora O nosso programa Ele saiu do interior do Amazonas Bem do interior mesmo E hoje, graças a esse talento Que ele tem de fazer bolo Ele vem ganhando muito reconhecimento Aqui na nossa cidade E agora você vai conhecer um pouquinho Do trabalho do Wallace Olha só Hum, cheirinho de bolo saindo do forno É esse aroma que vem tomando conta Da vida do Wallace desde 2014 Um batalhador que saiu do interior do Amazonas E hoje se destaca na capital com o seu trabalho Sou do interior de Altazes Daqui de Manaus Município de Altazes Mas onde a gente morava Não era na cidadezinha Era no interior mesmo A gente não tinha luz elétrica Não tinha televisão Muitas mudanças aconteceram, né? Mas não foi fácil A história com bolos começou em paralelo Com o emprego de auxiliar administrativo E olha, foi muita canseira Chegava às sete em casa Aí a minha mãe já tinha assado as massas do bolo Aí a gente ficava até meia-noite Recheando de bolos Aí às cinco eu acordava Para cobrir o bolo Que já tinha passado a noite prensando Ia para o trabalho E no outro dia do mesmo jeito Tudo de novo? Tudo de novo E o que mais impressiona na história do Wallace É que ele nasceu com esse talento Nunca fez nenhum tipo de curso Sim, nunca fiz nenhum tipo de curso E como é que foi? Só na curiosidade Tipo, eu entrava na internet Eu via alguma coisa Eu comprava uma revista Na banca de revista Aí depois que eu peguei A prática de como fazer E aí foi tranquilo Às vezes são 16 horas de trabalho por dia Para entregar mais de 30 bolos por semana E Wallace, hoje muitas pessoas trabalham com você Muitas São sete pessoas diretamente E mais duas pessoas indiretamente E tem família trabalhando junto Dá certo? Dá certo Na hora de eu puxar a orelha Puxo A minha mãe principalmente Quero inclusive conversar com ela Ele estava contando um pouquinho da história De como foi que começou A senhora alguma vez na vida Imaginou que cresceria tão rápido? Não imaginaria que chegasse aonde a gente já chegou A gente passava por muitas dificuldades No interior onde a gente viveu Muito mesmo E hoje a gente já, graças a Deus Estamos bem Fazendo muito bolo Muito bolo Aqui cada um tem sua função O Jean cobre e decora bolos O Neto é estagiário A Lidiane e a Cris recheiam E também decoram os bolos A Dona Lila faz a massa E a Tia Glorinha os recheios Como a gente viu aqui Cada um tem sua função É uma equipe grande Para conseguir fazer aí Essa quantidade de bolos Mas e a sua função, Wallace? Qual é? É só coordenar todo mundo? Eu coordeno todo mundo A ideia inicial Tipo, eu atendo o cliente Vejo com ele qual é o modelo do bolo Que ele vai querer dar ideia para o cliente E se for preciso Algum deles faltar E eu assumo qualquer posto A parte de culinária do programa E aqui em cima nós fizemos Você e a Nath As apresentadoras do programa A Madonna E o bolo representa o público Que assiste Que coisa do programa Tem vários bonequinhos Que representam vocês aí de casa Que são super importantes Para esse programa Estar comemorando mais um aniversário Aqui então a gente tem Um pouco de tudo Que representa o Magazine A gente também fala de saúde Fala de comportamento Informação A culinária Que é uma parte tão importante Do nosso programa Que vocês graças a Deus Gostam tanto E hoje a gente tem esse bolo Quanto tempo você demora Para fazer esse bolo, Wallace? É umas 5 horas no total 5 horas Gente, bastante trabalho E a nossa mesa aqui Está super recheada Eu quero agradecer A dona Coxinha Que mandou os salgados A Festês de Bajuli Que fez esses balões lindos Aqui para decorar O nosso cenário A dona Lina também Que faz a parte Da decoração da mesa Tortas e tortas Que mandaram os docinhos A Império Brindes Que fez esses copos Para a gente brindar Aqui ao nosso aniversário A Botânica também Que mandou as flores Então quero agradecer A todos os parceiros Que fazem parte aqui Do Magazine Que estão comemorando Com a gente Esse aniversário De 12 anos Eu vou aqui Continuar conversando Sobre o bolo Que eu estou muito curiosa Para saber mais Sobre a elavação Desse bolo Enquanto isso A Nath está ali Com essa linda Que eu estou apaixonada Por ela E a gente vai ter Participação ao vivo Agora de quem está em casa Para ganhar prêmio Né Nath? É isso mesmo Viu? Olha Agora a gente está Nessa câmera aqui Viu Jennifer A Jennifer está conhecendo Aqui o mundo mágico Da televisão Está encantada Por aqui hoje Eu estou mesmo Eu estou mesmo Ela está dizendo E olha gente É o seguinte Você que está em casa Está comemorando Junto conosco Hoje Esses 12 anos De sucesso De Magazine Coisa boa Poder comemorar Junto com você Que está em casa Então Nada melhor Do que você Que está em casa Ganhar presente Aqui do nosso programa Certo? Já tem gente na linha Você pode ligar Para 21 23 10 20 A gente vai atender Ao vivo Aqui a sua ligação Deixa eu ver Quem está na linha Oi Bom dia Bom dia Com quem eu falo É a Andresa É isso? Eu falo É a Andresa Isso Andresa do Santa Etelvina É isso Andresa? Isso Andresa Vou só pedir Para você baixar Um pouquinho O retorno da sua TV Para poder a gente Conversar melhor Pode ser? Tá bom Tá certo Então vamos lá Andresa Você assiste o Magazine Sempre que você pode Todos os dias Como é que é a tua história Com o nosso programa? Todos os dias Eu assisto Sim Todos os dias Você está ligadinha Aqui no Magazine Então Andresa Sim Todos os dias Eu adoro a parte culinária Ai que honra Então olha só Lúdia Ela adora a parte culinária Aprende aí as receitas Todos os dias Eu fico toda boba Quando falam isso Obrigada Beijo para você Andresa Então vamos lá Vou te fazer uma pergunta Se você acertar Você vai ganhar Nada melhor Já que você gosta de culinária Um jantar Para um casal Lá no Rei do Churrasco Tá bom? Vamos lá então Já que você gosta de culinária Eu vou te fazer uma pergunta Que faz referência A parte de comida Aqui no programa Então qual é o nome Do quadro Em que a Lúdia Vai até a casa Da pessoa Conhecer a história Da pessoa E é claro Conhecer também Alguma receita Que essa pessoa faz Conta aí pra gente Andresa Ela na sozinha Com a Lúdia Aê Muito bem Andresa Até a Madonna Aqui olha Tá comemorando Junto com você Porque você acertou E você acaba De levar pra casa Um jantar Aí você pode levar O seu esposo Seu filho Enfim Você pode levar Algum acompanhante Oferecido lá Pelo Rei do Churrasco Andresa Um grande beijo Pra você Muito obrigada Pelo carinho E muito obrigada Por estar com a gente Todos os dias Gil Andresa Obrigada de coração Obrigada pra vocês também Parabéns pelo programa Obrigada Andresa Fica agora Aqui no telefone Na linha Que a produção Vai falar com você Tá bom? E olha Você que tá em casa Pode continuar ligando 21, 23, 10, 20 Daqui a pouquinho A gente atende mais ligação Porque tem muito mais prêmios Pra você que tá em casa E eles estão chegando Olha só Vem pra cá Vem pra cá Olha isso A Mica A Mica L. Cevalho Já tá trazendo aqui Agora A van Com os fãs do Magazine Eles estão chegando Nesse exato momento Aqui na TV A Crítica A gente tá ao vivo Oi Mica É isso mesmo meninas Vamos lá minha gente Nossa produção Participaram de uma seleção Olha Essa daqui Tá fazendo aniversário hoje Junto com o programa Vai apagar aí as velhinhas Junto com a gente Junto com toda a nossa equipe Tem gente que faz Também aniversário Quando? Vem cá Andrea Faz daqui dois dias É isso? Depois de amanhã Depois de amanhã Olha só E como é que tá tua expectativa Imaginava aí Que ia cantar os parabéns junto? Junto com o Magazine É uma honra É maravilhoso Estar aqui participando Desse aniversário E eu tô feliz na vida Mica A Andrea já é figurinha conhecida aqui do Magazine Porque ela sempre participa Pela nossa página do Facebook Olha 59 anos E a senhora assiste todo dia uma Gazinha Todo dia Todo dia eu assisto Já tem 12 anos que eu assisto Olha que coisa É E tem gente bem pequenininha também Olha quem tá aqui Essa coisa mais linda É a Gabi A Gabi tem quantos anos, mãe? Tem um ano e seis meses E veio cantar parabéns com a gente? Veio cantar parabéns também O que você sente aí participando dessa festa? Uma grande alegria pra nós, né? E trazer ela pra participar Pra cantar junto Parabéns junto com o Magazine Vocês todos estão de parabéns Porque todos eles contaram a história deles Meninas E todos eles tinham um bom motivo Um maravilhoso motivo Pra participar dessa festa Olha, vocês estão conhecendo aqui Os corredores da TV Acrítica O estúdio do Magazine Fica lá no finalzinho Olha, todas as nossas salas aqui De produção, dos programas, né? Os nossos estúdios Nós acabamos de passar aí um deles À nossa direita E agora nós vamos entrar aqui Vamos lá? Olha Tá faltando pouco Coração bate mais forte E a gente desce E a gente desce Estão entrando agora aqui no estúdio do Magazine Podem vir, gente Sejam bem-vindas ao nosso estúdio Que prazer receber todos vocês aqui Que legal Sejam bem-vindas Opa, Madonna Que linda você, Madonna Tudo bem? Vem pra cá, vem pra cá Seja bem-vinda Oi, parabéns, princesa Que coisa boa receber Pode entrar todo mundo Fica a vontade Tudo bem? Andréia, tudo bom? Honra é toda nossa Olá, tudo bem? Que linda E você tá uma diva Tá linda Tudo bem? Seja bem-vinda Olá, tudo bom? Que coisa boa, gente Vem, Mica Pode chegar, claro Seja bem-vinda Vamos Tudo bom? Eu vou pedir o pessoal Que tá lá perto da mesa Pode ser? Olha só que mesa linda Vamos saber o que é O bolo Já tô de olho no bolo Aqui é o dia de festa Aqui no Magazine E você sabe o que é legal, gente Nesse dia de festa? É que como vocês viram Os fãs do Magazine Tem desde gente bem pequenininha Criança Até os mais adultos Mais idosos Todo mundo ligadinho Aqui no programa E a gente fica muito feliz Em levar sempre o melhor conteúdo Pra você que tá em casa E a gente faz esse programa Pensando sempre em você Em vocês que estão aqui hoje Com a gente E é uma honra, né, Luz? Pra gente Demais É um prazer imenso Recebê-los aqui Porque afinal de contas A gente fala com vocês Todos os dias, né? Vocês veem a gente Mas a gente não vê E hoje a gente tá conhecendo Aqui pessoalmente E a gente aproveita E agradece a todos vocês Que ficam ligadinhos De 11 a meio-dia E pra comemorar Pra receber em grande estilo Aqui os nossos convidados Mais música ao vivo Com o Edel Pinheiro Vamos animar a galera O Edel Vamos cantar, então Ô Madonna A Madonna tá demais hoje, hein Bom dia, meu amor Levanta agora E vamos passear Aposta um dia lindo pra se amar Não quero perder tempo Longe de você Chegou a nossa hora de brindar o amor Vamos cantar, minha Manaus Dia, meu amor Levanta agora E vamos passear Alô Madonna Pode dar um dia lindo Sejam bem-vindas, viu? Não quero perder tempo Longe de ser você Esse é o magazine que a gente gosta A gente sofrutando Mas tá junto Mas o nosso amor Pode ficar à vontade, viu? Você sabe que na vida Não dá nada bem como a gente quer Sempre tem alguém pra meter o pé Pra te derrubar Pra te atrasar Mas calma, relaxa Quando tudo gira sobre a luz do sol Gostoso de verdade Já volta com o sol Deixa isso pra lá O tempo vai mostrar Vamos cantar, minha Manaus Bora lá, bora, hein E quando é de verdade Não tem jeito Vai vencer o amor De um jeito Hoje o outro Vai vencer o amor Se ainda não venceu Então não acabou E esse é o meu recado Pra você que fica Pena dos outros Só atrapalhando Refrão é simples, hein Escuta esse barulho, aê É o mundo girando É o mundo girando Canta É o mundo girando É o mundo girando Canta Manaus É o mundo girando É o mundo girando Jennifer Canta É o mundo girando Ó, presta atenção Presta atenção E quando é de verdade Não tem jeito Vai vencer o amor De um jeito ou de outro Vai vencer o amor Se ainda não venceu Então não acabou Presta atenção E esse é o meu recado Pra você que fica Atrasando A vida dos outros Só atrapalhando É muito simples E muito fácil Escuta esse barulho, aê É o mundo girando Agora a galera Também pode cantar com a gente É o mundo girando O mundo girando Manaus, vambora É o mundo girando O Endel Pinheiro, 12 anos Programa Magazine É o mundo girando Obrigado Manaus Pelo carinho Que vocês sentem com a gente É o mundo girando É o mundo girando Alô Madonna Madonna É o mundo girando Bora Nath Bora Luz Jennifer É o mundo girando É o mundo girando Manaus É o mundo girando É o mundo girando Em cima Escuta esse barulho, aê É o mundo girando Que delícia Muito bem Olha Não sai daí não Porque daqui a pouquinho Tem muito mais surpresa E você pode interagir com a gente Vai ligando 21 de 3 10, 20 Tem prêmios Para você que está em casa A gente já volta Com o Magazine Especial de aniversário 12 anos de muito sucesso Sai daí não Voltar ao vivo Com o Magazine Agora são 11 horas 44 minutinhos Eu já estou roubando Aqui um brigadeiro Porque toda festa Tem que ter doce Tem que ter bolo Daqui a pouquinho A gente vai cantar Os parabéns Aqui do nosso programa Para você que está chegando Agora ligando a TV Hoje o Magazine Está em festa A gente está comemorando 12 anos De sucesso E a gente fica muito feliz Por você que está em casa Nos acompanhar aqui Todos os dias Como eu falei anteriormente Quem ganha o presente aqui É você que está em casa É o nosso telespectador Então vamos dar uma olhadinha No Facebook Olha só O Maicon Brito O programa é sempre cheio De novidades E isso é um diferencial Ludi com suas receitas deliciosas Já fiz muitas Enfim Nath e Ludi Fazem desse programa Um dia mais feliz Com tanta autoridade E alegria Amo assistir o programa Parabéns A todos que fazem Esse programa lindo E ser o sucesso que é E que venham Muitos outros aniversários Beijos Fã de Nath e Ludi Programa Magazine Maicon Beijo para você também A Sandra Araújo Também está aqui Olha Comemorando junto Com a gente Dando os parabéns Ela que é mãe Da Mirela Araújo Que ganhou aqui Do nosso programa A Mirela veio aqui Dançar E a Mirela Ganhou Para realizar Um sonho de modelo E está aqui Ela deixou aqui Parabéns para a gente A Raíssa também Desejando parabéns A Cris Mello A Silvânia Santos Tem muita gente Na página do Facebook Falando aqui com a gente Então olha Um grande beijo A todos vocês Que estão em casa Ligadinhos aqui No Magazine Como eu falei anteriormente Quem ganhar o presente É você que está em casa Nosso telespectador Então vamos atender agora Mais uma ligação Oi Bom dia Bom dia Nath Tudo bem Qual o teu nome? É a Jaqueline Aqui do São Jorge Jaqueline do São Jorge Jaqueline Um beijo para você Já gostei do teu Alto astral Viu Jaqueline Olha só Oi Você assiste o Magazine Todos os dias Jaqueline Me conta Não perco o dia Nath Ai que coisa boa A gente fica tão feliz Sabia Jaqueline Porque a gente faz o Magazine Pensando justamente em você Que está aí ligando para a gente E conversando comigo agora Viu Ó Vou te fazer uma pergunta E está valendo Uma micropigmentação De sobrancelha Do estúdio Fernanda Machini Viu Eu tenho certeza Que você vai ficar aí Toda bonitona Fazendo a sua micropigmentação Tá bom? Tem que acertar hein Jaqueline Não vai me decepcionar Já que você assiste o Magazine Todos os dias você deve saber Posso fazer a pergunta então? Pode Nath Então vamos lá Qual é o nome de um quadro Que eu amo fazer aqui no programa Que fala sobre animais Que é uma das minhas Grandes paixões aí Você sabe? Sei Sabe? Então conta aí Fernanda Porque eu quero te dar Quer dizer Jaqueline Eu quero te dar Essa micropigmentação Lá do estúdio Fernanda Vamos lá Conta pra mim Qual que é o nome desse quadro? Vida Animal Será que é Vida Animal? Hum... Você tem certeza Que é Vida Animal? Tenho Tem? Assiste todos os dias o Magazine E está certa disso então Né Jaqueline? Tô Então Jaqueline Eu quero dizer que você Acaba de ganhar uma micropigmentação Porque está certo Jaqueline Palmas pra Jaqueline Todos os nossos telespectadores Que estão aqui Olha Que assistem ao Magazine Que vieram hoje comemorar conosco Aqui no estúdio Também ficaram felizes Por você ter ganhado Jaqueline Um grande beijo pra você Agora só pra finalizar aqui Você tem algum animalzinho aí na sua casa? Tenho Uma cachorrinha A Pug Ai gente Deve ser muito linda Depois tira uma foto da Pug E posta lá na nossa página do Facebook Tá bom Jaqueline? Tá bom Olha uma honra falar com você Um grande beijo Obrigada pela participação E olha Não é só o Magazine que está comemorando o aniversário hoje não Junto com o Magazine hoje no dia 19 de abril O Alô Amazonas também comemora aniversário E o Wilson Lima já está lá no estúdio do Alô Amazonas Oi Wilson, bom dia Hoje também é dia de festa aí no Alô, né? Exatamente Bom dia Natália Hoje vai ter banda aqui no programa Alô Amazonas Que também está completando 12 anos E a gente vai exibir uma série de matérias Vamos mostrar uma matéria que foi feita pela Té Amorel Que foi em algumas unidades prisionais Mostrar a dificuldade que os presos têm Para se reinserir ao processo social Vamos também mostrar uma matéria da Catiana Ponte Sobre os fãs do programa E Natália me colocaram numa missão, minha amiga Primeiro disseram que eu ia conhecer um pouco mais das formigas lá no Impa E aí depois me convidaram para ir a uma aldeia Porque hoje, dia 19 de abril, também é dia do índio Exatamente E aí você foi a uma aldeia E você fez um ritual por lá, é isso Wilson? Um ritual da tribo deles? O que acontece é o seguinte O programa Alô Amazonas está completando 12 anos Quando o menino completa 12 anos, o índio Ele é submetido a um ritual de passagem Então, como nós somos grandes guerreiros aqui Me mandaram lá nessa tribo Da vida infantil para a vida adulta, né? Eu vou colocar só um trechinho aqui do que aconteceu Roda aí Vamos ver Estudos científicos e relatos de pessoas que já foram ferroadas por Tocandeira Normalmente comentam a respeito de arritmia, sudorese a frio, né? Às vezes enjôos, náuseas, dor de cabeça Sem contar que a ferroada, o local da ferroada fica extremamente dolorido Podendo se perdurar até 24 horas Tô vendo ali que você tava, acho que um pouco tonto, não entendi direito Você se submeteu a esse ritual então, Wilson? Ou é surpresa? A gente não pode contar Só daqui a pouco no Alô Amazonas Será então que o Wilson Lima participou do ritual da Tocandeira ou não? Eu tô na curiosidade, eu não vou perder o Alô Amazonas hoje por nada Porque também tá em comemoração, também tá em festa E eu quero muito assistir essa reportagem, viu, Wilson? Não vou perder não Então tá bom Até daqui a pouquinho Até daqui a pouquinho, então, Wilson, obrigada E aí, Luti, o que você acha? Você acha que o Wilson se submeteu a esse ritual? Imagina se propõe um desafio desse pra gente Deus o livre, hein? Nossa, aí vai ser perigoso Deixa eu comer meu brigadeiro Olha, a gente tá recebendo aqui alguns telespectadores do Magazine E a Júlia tá fazendo aniversário hoje junto com a gente, 10 anos Júlia, desde que você era pequenininha, você acompanha o nosso programa? Sim E você ficou emocionada na hora que você chegou aqui, foi? Foi Oh, meu Deus, muito linda E a Hanna, a mãe dela, tá aqui Desde então de que a Júlia tava lendo barrigão até antes, você já acompanhava o Magazine? Sim, desde a época da Dins E aí acompanha as receitas, informação sobre saúde Quando não dá pra mim assistir, ela me liga e diz Mãe, passou isso? A Nath falou isso Ela sempre conta tudinho E Mica, ali do seu lado tem a Dona Ângela A gente tem três gerações aqui que acompanham o Magazine Dona Ângela, aqui a Nora e a Gabi Olha só, ela veio com a minha netinha Olha que linda, e é dada, né? É minha, é minha já É, já é uma galinha, tô passando pra minhas netas, pra minhas noras A minha noras tá com a televisão ligada E notando aí receita E eu alimentação Obrigada Eu sou muito fã de vocês, é uma honra estar aqui com vocês Eu admiro muito a capacidade das mulheres amazonensas, né? Muito bem Então eu desejo tudo de bom, muita sorte, muita felicidade, muita paz Amém Amém, a gente recebe A gente recebe Tô aqui também com a Cris, que ela tava falando que ela se inspira nos nossos looks Aqui ela tá toda lindona, a Cris Né, Mica? Agora vem pra cá comigo, Jennifer, rapidinho Sim Hoje é aniversário do Magazine e a gente tá contando a história aqui da Jennifer, né? Você de casa já acompanhou a história da Jennifer Hoje ela tá com 15 anos Mas aos 12 anos, gente, a Jennifer, ela descobriu que tinha um câncer E aí ela tinha 6 tumores na cabeça e lutou muito pela vida E a gente vai ver agora o que aconteceu quando a Jennifer saiu do hospital E você que tá em casa também vai ver o que a Jennifer adora fazer quando ela tá em casa Roda aí então pra gente assistir Então agora você vai fazer um brigadeiro pra gente Um brigadeiro bem gostoso, meu amor Então vamos lá, eu quero ver se esse brigadeiro da Jennifer Vai sair shibacional Como é que eu adorei? Shibacional, foi eu que inventei, tia Shibacional significa shibata com sensacional E aí depois que você ficou curada, você ganhou uma passagem pra conhecer o mar, é isso? Foi Foi pra Maceió, tia E aí o que que passou pela tua cabeça, assim, quando você olhou pro mar e pensou Nossa, Deus realmente esteve comigo nesse momento todo Porque eu passei por muitas dificuldades Acabei de receber a notícia de que o médico falou que eu tô curada E eu tô aqui realizando um grande sonho da minha vida que é olhar pro mar E aí, tia Agradecer a Deus, né, tia, pelo privilégio De ter sua família pro teu lado também Com certeza E aí sua mãe ali do teu lado o tempo todo Todo o tempo Feliz, né? Agradecer muito a Deus pela vida de minha mãe Te amo, mãe Vem cá, Maisona, dá um beijo É claro Vamos deixar aqui o brigadeiro queimado, vai Vou te ajudar É verdade Outro beijo, outro beijo Outro beijo Porque não é tudo na nossa vida, né? É verdade Sabe, mãe Ontem eu peguei você ajoelhada Falando com Deus Agradecendo pela benção de filhinha Que um dia ele lhe deu Até a música que mais gostava Eram as batidas do meu coração Embalando o seu sono E as emoções Mas sabe, mãe É você a maior benção que alguém Já pôde ter Já sei falar, cantar, andar E ainda sou o seu bebê Gente, que lindo Tem como não se emocionar? Olha aí A mãe chorando Eu também já tô chorando Porque a história da Jennifer, gente É uma história linda É uma história de superação Realmente Uma menina tão pequena Mas com um coração enorme, viu? E com uma mentalidade também já De uma pessoa adulta Porque ela já enfrentou Muitas dificuldades Enfrentou, superou Muitas barreiras na vida dela Desde novinha, né? A partir dos 12 anos Quando ela descobriu Que ela tava com câncer E nada disso, gente Abalou a Jennifer A Jennifer, pelo contrário Ela buscou forças, né? Em Deus Com certeza Pra recuperar dessa doença Que a irmãzinha da Jennifer Já tá aqui, olha Já tá comendo Pelo visto, tá gostoso Vamos provar então agora o brigadeiro? Bora, tia Você vai ser a primeira a provar Então vamos lá Olha que eu adoro brigadeiro, hein? Bora ver se você gostou E aí, tia Tá gostoso, meu amor? Gente, a senhora gostou De tia Natália Delicioso Gente, ai mamãe Olha só, ela gostou Do meu brigadeiro Que delícia esse brigadeiro Eu adorei esse brigadeiro Vou até pegar mais Hum, tava uma delícia Esse brigadeiro Você tá de parabéns Obrigada E a gente tem muito Que comemorar, viu? Muito comemorar A vida dessa menina Que hoje tá aqui, olha Cheia de luxo, de energia E eu quero chamar aqui a Meire Que é a mãe da Jennifer Vem pra cá, Meire Por favor Faça essas honras aqui pra gente Uma mulher também guerreira Batalhadora Porque toda mãe é assim, né? Mãe arranja forças Às vezes acha que não tem Mas vai lá E tem sim, né, Meire? Verdade E você teve muita força, viu? Teve muita garra Obrigada Pra lutar aí pela vida da tua filha A gente já conheceu A história dela E a gente viu Que ela ficou acordada Por várias noites Ali do lado da filha O tempo inteiro Deixou tudo aqui em Manaus Foi embora pra São Paulo Pra cuidar da Jennifer E ela tá aqui, olha Olha, a Jennifer já se emociona Nesse momento Chora muito Porque quando a gente fala De mãe que tá ali Do nosso lado Não tem como não se emocionar Né, Jennifer? Tô comente, tia Olha, que linda Me dá um beijo Me dá um beijo Linda, você é uma guerreira Viu? Obrigada Uma guerreira mesmo Uma menina tão pequenininha Que a gente sabe Que quando a criança Tem 12 anos Ela quer saber de brincar Ela quer saber de estar ali Com os amiguinhos Na escola E a Jennifer Esteve dentro de um hospital Lutando pela vida E hoje a gente tá aqui Comemorando essa vida Que ela fez tanta questão de ter E por isso Ela tá aqui Com as bençãos de Deus Lut, vem pra cá É emocionante essa história dela É muito linda Ela é linda demais Obrigada E olha, Meire A gente sabe que toda menina Quando faz assim 15 anos Ela sempre tem aquele sonho De ter uma festa de aniversário E a gente sabe que a Jennifer Comemorou os 15 anos dela Em São Paulo Por quê? Porque ela ainda tava em tratamento Então, Jennifer Nesse exato momento Agora eu tenho uma surpresa pra você O quê, Nathalia? Gente, eu tô... É uma surpresa boa Muito, muito boa Opa Olha só Você vai ganhar Do nosso programa A sua festa de 15 anos Pode entrar Carla, vem pra cá Meu Deus Olá, Jennifer Seja muito bem-vinda Eu vou ser pra você, meu amor Opa, de dia, mãe Vou colocar aqui na Jennifer Essa coroa De princesa Porque ela é uma princesa, né, Carla? A Carla tava se emocionando ali Vendo a história E vai proporcionar essa festa de 15 anos Que é o sonho, né? De toda menina É, exatamente, Jennifer Com muito amor e carinho Que a Meme Party vai te parabenizar com essa festa Junto com os nossos parceiros Junto com a Magazine Obrigada, gente E eu espero que ela seja do jeito que você sonhou Que você merece Tá melhor do que eu imaginava, titia Ai, gente Que lindo Gente Então um abraço Eu não sabia A Tia que você fez dela pra mim Dá um beijo Não acabou não, viu? A surpresa é que não acabaram por aqui E Madonna A gente quer estar nessa festa junto com você Dizendo que eu nem ia chorar De princesa Gente A gente vai comemorar junto com a Jennifer Esses 15 anos Porque olha só Ela já ganhou aqui a coroa de princesa Porque toda menina quando faz 15 anos Usa uma coroa Usa aquele vestido bem bonito E você vai ter esse seu sonho realizado, viu, Jennifer? Obrigada, tia Linda Parabéns, Meme Carla, muito obrigada também Por fazer parte da nossa história E olha Por realizar junto com a gente Esse sonho da Jennifer Será um prazer imenso Oh, todo mundo emocionado Venham todos pra cá Vamos aqui ficar na nossa mesa Vem também, Carla Vem também, Carla Vem também, Carla Vem também Todo mundo é nosso convidado especial hoje aqui Pro nosso programa Que linda Você merece Você merece todas as bênçãos de Deus Então, olha A gente tá finalizando o Magazine de hoje E a gente quer agradecer muito A todos vocês que estão em casa E que acompanham a gente todos os dias E a gente tem uma equipe enorme por trás das câmeras Que fazem parte desse sucesso Pode entrar, então, a nossa equipe Pode entrar Todo mundo transformizado pro aniversário, né, Nath? Caracterizado aqui É claro que tem algumas pessoas que não podem sair de trás das câmeras A gente agradece a todos os cinegrafistas A todo mundo que ajuda direto ou indiretamente O Magazine acontecer E principalmente obrigado a você por todos os dias nos fazer companhia E pelo carinho maravilhoso que vocês mandam pra gente É muito bom fazer parte do Magazine E ter vocês sempre com a gente Um grande beijo Não existe reconhecimento mais gratificante do que o carinho de vocês Quando a gente chega nas ruas E vocês pedem pra tirar foto e falam que gostam do programa Então a gente se sente muito lisonjeado E muito orgulhosos pelo trabalho que a gente faz aqui Pra levar sempre o melhor a você que tá em casa E tá sempre de mãos dadas com você Um grande beijo no seu coração Nath, quero agradecer aqui a Gabi de Tamparia Que fez essa blusa linda de aniversário Pra toda a nossa equipe Wendel, obrigada mais uma vez Jennifer, hoje tá na sua festa de graça Pra fazer um show pra você Aêêêêêê Pode deixar Obrigada Vamos cantar parabéns Eu vou cantar assim, titia Obrigada, parabéns Meu Deus, obrigada Imagina, obrigada você, viu E vamos tá lá cantando 15 anos Vamos cantar parabéns agora pra gente encerrar esse programa Vamos, vamos cantar Eu falei parabéns Parabéns Vamos lá, gente, vamos lá Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Agora na palma da mão, vai Parabéns pra você Madonna Madonna, vem Muitas felicidades Parabéns, bagazinho Muitos anos Chegou a hora Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos lá, vamos lá Vamos, gato Vamos, gato